ele tem que voltar descer bem mais embaixo e embalar ele vai será que ele vai conseguir será que vai conseguir mulher desce aí tá bem longe ela ó aqui lá não dá para ver lá bateu no meu carro para subir o morro lá né e agora não tá passando é um cavalo pode montar mãe mãe vou vou agora ele vai vai de novo entendeu ele tem que acelerar meu você não acelerar mesmo e não vai não vamos bom que não há gente Raul tá pesado pesado demais é lotado de alcalifre pesa quantas toneladas umas 10 toneladas ali ele tá tentando subir ele tá teimoso ele acelerar agora para subir mas não vai devagarzinho problema que reduzida e não anda né não anda de é assim a vovó tem seis moedas dessa vez quando chega no topo do morro ele dessa vez ele conseguiu não parou aqui chega lá não vai não vai daqui a pouco ele estoura o pneu está tentando não joga mais saiba ali para ficar para ficar sequinho não vai subir não vai subir não ele está voltando e voa é é é é é é é caminhão tem muita força caras lotadas de de alcalifre e subir que é que é morto ali é é é ele vai voltar para trás e não vai subir não eu vou meter no e goleiro ele vai tentar de novo tem que vir mais até o ele tem que vir ele vai colocar até o mais ele tem que vir até o até ali em baixo lá onde bate no cap é tem que vir até o quebra-mola ele não tá vindo até o quebra-mola ele tá vindo só tudo no primeiro quebra-mola ali e segundo ele não tá vindo olha o jeito daqui dá pra ver a serra tudo isso que eu vou cá ai vamos embora tô de vizinho cuidado aí pra você ganhar dinheiro agora ele vai limpar lá aquele negócio que eu cair tô de vizinho vem cadê a coquinha agora ele passa será que é a terra que ele tá jogando lá ou ali se for areia se for terra não pedra tá catando pedra pedra vê se todo o pneu vai não 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 é se você não conseguir subir agora nós vai não vai você vai ter que dar a volta do biquinho por lá ele não passa não lá escorrega mais que ali né mas lá os morros são mais desfascados daqui não é é é é é é é é é e e vamos ver bateu no meu carro chegou lá encravou e Hã e é Você jogando a terra não vai subir não? Vai ter paé para os outros subirem. Se estiver jogando a areia, sai. Aí sobe. A terra vai virar mais barra. Vai virar mais... Tem um ventão? Tem um ventão? Eu não conheço o ventão. Tem. Deu perjuízo? Eu vou dirigir. Agora ele vai. O caminhão ali é do laíra. Eu não sei. Eu vi que é feia. Já vou. Já vou. Já vou. Já vou. Já vou. Um. Dois. Daqui a pouco começa a chover se está ali. É. Foi. Agora chegou. Conseguiu. Não é que conseguiu mesmo? Foi. 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 Daqui não vai querer passar ali não. De ficar lá. É se estiver molhado não né. Vamos embora. Esse aqui. 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 Passamos fora. Acabou com esse aqui. Esse aqui. Um. Uma pedra enorme lá.